Vamos ver se a gente consegue fazer uma aula um pouco mais curta hoje, né? Já que a gente fez horas a mais nas outras, vamos descontar um pouco nessa? Então vamos fazer um lance mais tranquilo, né? Porque hoje a gente vai falar de coisas bastante complicadinhas de entender para quem está começando, mas como isso aqui é um curso que pressupõe que a gente já fez o curso básico, já tem uma noção básica das coisas, a gente se sente à vontade para tocar nessas feridas. E a gente vai começar falando sobre redirecionamentos para a entrada, para a entrada padrão, STD-in. Antes de a gente entrar nesses processos exatamente, a gente precisa entender uma coisa. Tá, STD-in, STD-out, STD-R são descritores de arquivos. Beleza, mas eles não são arquivos. Quando a gente está usando essas entradas e saídas, a gente está usando os dados. Não os arquivos. A gente está usando os fluxos de dados. Então, por exemplo, STD-in, ele vai pegar o fluxo de dados da entrada, que pode ser o terminal, pode ser o pipe de um outro comando, a saída de um outro comando, né? Que manda por pipe. Mas o que a gente acessa de fato não é o arquivo, é o dado, é a informação que está lá. Tá ok? Então, com isso na cabeça, a gente precisa agora, deixa eu sair daqui, né? A gente precisa agora entender como é que a gente pode trabalhar com essa entrada padrão. Tem o alt e o erro que a gente vai deixar para outras aulas, tá? Mas hoje a gente vai se concentrar na entrada padrão, STD-in. Bom, alguns comandos aceitam os dados que vêm direto da entrada padrão. Outros precisam que esses dados venham através de um arquivo. Outros só aceitam se vier de uma entrada padrão. É o caso do TR, né? O TR é o comando que faz tradução de caracteres, que faz deleção de caracteres, substituição, né? Então, ele é bastante usado por muita gente. Mas não dá para eu fazer, por exemplo, TR-AZ, né? De minúscula, passar para maiúsculas, né? Um arquivo diretamente, por exemplo, o texto 1 que eu tenho aqui, tá? Ele vai dar que operando o eixo texto 1 e tal, ele não vai aceitar que isso venha de um arquivo. Então, eu posso fazer um redirecionamento para a entrada do comando TR, usando esse sinalzinho de menor. Isso aqui é o redirecionamento para a entrada. Então, eu estou pegando isso aqui e mandando para o TR, ok? E aí, ele está transformando em maiúsculas. Os caracteres de AZ, evidentemente, não vão incluir o A acentuado, né? A gente sabe disso, tá? E, enfim, está fazendo o trabalho dele, ok? A outra forma que o pessoal usa bastante seria através de um, o quê? De um CAT, exatamente, CAT de concatenação, né? Aí eu venho, pego o texto 1 aqui, por exemplo, e em vez de mandar para a saída padrão, que seria o comportamento desse CAT, essa saída vai ser redirecionada por pipe para TR, ok? E aí, a gente tem o mesmo resultado. Até que beleza, né? Isso aqui todo mundo usou, né? E quem já ouviu falar disso, só não ligou o nome à pessoa, tá? Quando a gente faz um pipe, o que a gente está fazendo é pegar a saída padrão de um comando e mandando para uma cópia do shell, tá? Vamos usar agora as palavras corretas, né? O pipe, ele vai abrir um sub-shell. E o que significa abrir um sub-shell? Significa você forcar. Forcar é copiar, literalmente, todo o seu ambiente de execução do shell atual, né? Todas as variáveis que estão lá, disponíveis, etc. E ficar ouvindo a entrada padrão, né? O que chega pela saída de outro comando. Isso é o que o pipe faz. E, na verdade, tudo aquilo que envolve sub-shell aqui no Bash e qualquer shell, sempre vai passar por esse processo. É feita uma cópia do ambiente de execução do shell atual e essa cópia vai ter algumas portas de entrada e saída, vamos dizer assim, abertas ou configuradas já para ficar monitorando o que chega e ir até mandando para fora o resultado. O problema aqui é o seguinte. Quando eu faço esse cat texto1 txt e mando por pipe para o tr, até o momento em que isso aqui está sendo executado, tranquilo, não tem problema, porque primeiro o shell vai fazer uma cópia do seu ambiente de execução e vai passar para esse sub-shell. Beleza. Então, variáveis e outras coisas que a gente tem aqui fora, a gente pode usar aqui dentro. Porém, no momento que o comando deixa de ser executado e que essa seção, esse sub-shell, ele é encerrado, tudo de ambiente que foi copiado para cá ou foi alterado aqui dentro, deixa de existir. Então, é aquele problema que a gente tem, e eu já mostrei aqui, da gente não conseguir ler uma variável quando a gente faz, por exemplo, aquele agrupamento com parênteses. Então, esse aqui seria o funcionamento geral de um pipe, seria o funcionamento geral de um envio de alguma coisa para a entrada padrão, pela entrada padrão, para outro arquivo, para outro comando, desculpem. E assim vai. Também aceitam parâmetros que vêm de stdin ou de arquivos, o caso é o caso do cat, é o grep, é o les, é o sed, é o wc e vários outros. Então, só para deixar claro, cat, grep, les, sed, wc e outros. Geralmente, você vai ter a maioria desses comandos aceitando o arquivo como parâmetro. Então, nada de fazer coisa do tipo eco, banana, ou sei lá, ou o mais comum, que é cat texto 1, por exemplo, aí você passa para um grep. Essa é a situação. O grep aceita um arquivo, basta fazer aqui, grep, ele vai fazer do mesmo jeito. Então, sabendo disso, vamos tomar cuidado com a forma que a gente usa esses camaradas e usa esse pipe, porque é totalmente desnecessário. aliás, por falar em cat, né, se a gente quer fazer um cat em puro bash, uma das formas mais legais de fazer isso, né, por exemplo, eu quero ler o conteúdo do arquivo, eu faço aqui, ó, cat texto 1.txt, tá lá, olá mundo, né. Mas eu posso fazer isso sem o cat, eu posso fazer isso em puro bash, em bash puro, que seria o eco, e eu vou pedir para vocês pensarem e me dizerem como é que isso funciona. Ó, isso aqui, tá, isso aqui o que que é? Que comando é esse daqui? O que que eu estou fazendo com esse comando, antes de eu executar? Eu até posso executar, ah, peraí, é teste, não é teste 1, é texto 1. Tá, texto 1. Eu até posso executar, mas o que que ele está fazendo? O que que está acontecendo aqui? Quem me explica? Primeiro, o que que está acontecendo aqui é uma substituição de comando, o que é uma expansão do shell. Então, isso aqui vai ser, o que está aqui dentro vai ser executado, e vai ser executado onde? Num subshell. Então, eu estou mandando o conteúdo de texto 1.txt para a entrada padrão. Olha só, estou mandando para a entrada padrão. E o que acontece com esse subshell? Basicamente, é a mesma coisa que vai acontecer com o pipe. Porque, veja só, ele não vai forcar o ambiente corrente? Vai. E ele vai deixar abertas as portas de entrada e saída para poder receber coisas, né? Agora, a saída, no caso dele, vai ficar disponível e a entrada também está disponível. Então, como essa entrada também está disponível, isso aqui vai ser expandido para Olá, Mundo. E aí, o eco é que vai ver o Olá, Mundo. A gente pode comprovar isso como a gente fez nas primeiras aulas, né? Está lá, deu até Olá. Deixa eu colocar entre aspas aqui para ele pegar os espaços também, ó. Olá, Mundo. E o comando não encontrado. Então, isso aqui vai expandir realmente para o texto Olá, Mundo. E é isso que o eco vai ver e vai fazer a exibição. Então, isso daqui é muito mais rápido do que um cat. E dá para você usar com qualquer arquivo, né? Que você queira. Por exemplo, se você fizer assim, ó. Eco. Você quer verificar o arquivo de configuração. Por exemplo, barra etc. Barra os release. Tá? Então, você tem aqui, exatamente como um cat faria. Tá? E a gente pode testar isso aí, ó. Time. Vou botar aqui para agrupar, para garantir que é tudo isso que está sendo testado. Deu o real 004. Talvez agora não dê tanta diferença, mas... Cat barra etc. Release. Mas ainda assim foi mais lento. Não foi muito aqui num caso só, mas quando você faz isso várias vezes, você vai sentir a diferença. Aliás, sobre isso tem até uma observação, né? Que é o seguinte. A gente fica pensando em desempenho, desempenho, desempenho. É importante pensar nisso? É. É bastante importante. Mas quando a gente está fazendo um comando só, uma linha de comando, a gente não tem que pensar nisso. A gente tem que pensar no que é rápido para a gente fazer e seguir em frente com a vida. Entendeu? Então, nem sempre ficar quebrando a cabeça para escolher uma solução, em bash puro ou tentando entender qual é a opção mais rápida, mais lenta, vai resolver a nossa vida. A gente tem que saber quais são as diferenças entre essas opções, obviamente, para projetos bem maiores. Mas para você dar um comando aqui, ó, é cat barra etc barra os release mesmo e manda ver, porque isso aqui também resolve. Entendeu? Então, você tem que ver o que é mais prático no seu dia a dia também. Isso aqui é realmente para quando questões de desempenho vão fazer diferença. como, por exemplo, você tem que ler um log gigantesco, sabe? Essas coisas aí vão fazer diferença. Então, você tem que ver o que é mais prático no seu dia a 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 dia